Olá, muito boa tarde. Você vai ver em instantes aqui no TVA Esportes, três saltos para o pódio. Qualificado para as Olimpíadas do Japão, atleta da Sojipa fala com a gente sobre a preparação em Portugal. Educando com tênis, projeto Wim Belendon completa 20 anos de inclusão social pelo esporte. E mais, destaques da semana e agenda esportiva. O TVA Esportes está começando. E a gente começa o programa em alta velocidade. Neste final de semana tem piloto gaúcho pisando fundo para manter a liderança do Stock Car 2020. A sétima etapa da maior competição do automobilismo brasileiro acontece hoje e amanhã no Autódromo Velocità, em Mojiguassu, São Paulo. César Ramos, de Novo Hamburgo, assumiu a ponta da classificação geral da Stock Car semana passada em Cascavel. E também é destaque aqui no TVA Esportes. O piloto da Ipiranga Racing chegou ao circuito paranaense oito pontos atrás do então líder Rubens Barrichello e encerrou o final de semana no topo da tabela com 146 pontos, 14 à frente de Ricardo Zonta, em segundo. César Ramos e seu Toyota Corolla, de número 30, chegaram em quinto lugar no sábado, em quarto na primeira corrida de domingo e em oitavo na segunda. E não faltou piloto gaúcho com volta mais rápida e liderando prova no último final de semana. Nas quatro horas do Velo Park, válida pela terceira etapa do Império Endurance Brasil, em Nova Santa Rita, Vitor Gens foi o mais rápido no treino classificatório e largou na pole position da prova. Ele e seu parceiro Emílio Padron competem pela categoria P1, mas quem terminou em primeiro foi a equipe gaúcha JLM Racing, dos pilotos Anderson Toso, Henrique Assunção e Fernando Fortes, guiando o protótipo AJR número 175. O trio largou em sexto, mas assumiu a dianteira nas últimas voltas, chegando ao andar superior do pódio. Terceiro no pódio da P1 e segundo no campeonato, o trio formado pelo gaúcho Tchau Andrade, Júlio Martini e Nelsinho Piquet está a 20 pontos da ponta da tabela. Na categoria P2, vitória dos gaúchos Fernando Poeta, Cláudio Ritt e Arthur Calefi. E na P3, a dupla de Nova Hearts, formada pelo veterano Alduir Sete e o estreante Bruno Izmilevski, de 18 anos, o mais jovem do grade. A próxima etapa do Império Endurance Brasil está marcada para o próximo dia 31 em Goiânia. E no automobilismo raiz e sem plateia, quem comeu poeira foram os pilotos dos campeonatos gaúchos e turismo 1600 e de Carcross. Este final de semana, no autódromo Alberto Cidade, em Caçapava do Sul. Não faltou emoção nas provas que marcaram a retomada das competições de velocidade em pista de terra no estado. No sábado, Mário e Thomas Bernardi, de Campo Bom, venceram a primeira etapa das categorias Turismo A e B. A segunda, no domingo, teve vitórias de Ramon Wurfel, na categoria A, e Marcelo Soares, na B. No Carcross, vitórias de Antônio Marcos pela segunda etapa e Darcy Filho pela terceira, na categoria A. Na B, Juliano Zolim foi campeão nas duas etapas. Em duas rodas, velocidade em pista de terra tem nome e tradição aqui no estado, Velocross. E um dos mais tradicionais circuitos gaúchos da modalidade, o Parque Moton Áltico de Tupanciretã, sediou sábado e domingo a abertura do Campeonato Brasileiro de Velocross. A primeira prova de nível nacional da pista, válida também pelo Campeonato Gaúcho, a corrida reuniu mais de 320 pilotos de 22 categorias, concorrendo por diversos estados e municípios gaúchos. Atual campeão brasileiro das classes VX1, VX2 e Nacional 230 Pro, Rafael Faria venceu na principal, a VX1. O feriado de segunda-feira foi de decisão nas quadras de tênis da Sociedade de Ginástica Novo Hamburgo. A Copa Thomas Engel definiu seus vencedores depois de um final de semana inteiro de disputas que reuniram 291 tenistas de três classes femininas, cinco masculinas, sênior e infanto juvenil. Destaque para Letícia Fonseca, de 15 anos, que conquistou o título da primeira classe feminina. Atleta do Clube Recreio Cruzeiro de Caxias do Sul, venceu Júlia Bordinhon na final pelas parciais de 6'4 e 6'3. Na primeira classe masculina, Yuri Randomsky derrotou Nicolas Cavalheiro na decisão por 7'6, 4'6 e 18 e foi campeão de novo. E neste mês de outubro, a ONG Wim Belendon está completando 20 anos e a gente vai conversar com o idealizador desse projeto e parabenizá-lo pessoalmente. Parabéns, Marcelo Ruxo, obrigado pela gentileza aqui com a gente mais uma vez na TVE, em TVE Esportes. Obrigado, Marcelo. O que se pode esperar desses 20 anos de aniversário do Wim Belendon, Marcelo Ruxo? Nessa história toda ali, impressionante como a gente, quando a gente criou, ninguém imaginava que ia chegar nos 20 anos, passa rápido. Mas já passaram mais de mil crianças por nós, o projeto tem uma, as crianças ficam um longo tempo com a gente, isso é muito legal. A gente acompanha eles dos 6 anos aos 18, que é a faixa etária que a gente atende. E é muito legal acompanhar esse amadurecimento deles, isso é muito bacana. Então, o que eu digo, a gente tem muito sim o que comemorar, chegar mais forte, chegar com muito reconhecimento nacional, internacional. E no meio de uma pandemia, a gente conseguiu até se reinventar nessa pandemia, conseguimos atender as famílias que a gente atende hoje, distribuindo, já passamos de 20 toneladas de cestas básicas e kits de higiene e alimentação, em 8 rodadas de distribuição, a gente não quis ficar só nessa coisa do assistencialismo, então essas famílias ganharam um cartão de 60 reais para poder ter autonomia, decidir alguma coisa para complementar essa cesta. A gente conseguiu doações desde baralhos de carta, que aí os professores ficavam mandando vídeos com regras de jogos para a família inteira jogar, e passar tempo, que é o que todo mundo está precisando. Então, assim foi, a argila, daí a professora de cerâmica ensinava alguma coisa para eles fazerem, então a gente sempre fez algo a mais. E as atividades remotas foram bem aceitas, a gente fez vários grupos com eles, várias atividades, e pedindo para eles devolverem em vídeos essas coisas. E é só gratidão, porque esse trabalho é muito legal a gente ver essa aceitação. Eles veem uma oportunidade no Embelendon para transformar suas vidas. E é isso que a gente tem feito, transformação social nesses 20 anos. Tu falaste de um pouquinho das atividades que estão ocorrendo durante essa pandemia, que são atividades, obviamente, virtuais. As atividades presenciais ficaram suspensas ou não? Não, elas continuam suspensas por determinação da Prefeitura, desde o dia 16 de março, onde a situação já estava meio preocupante. Então, acho que pelo dia 15, 16, a gente já estava fazendo reuniões para tentar avaliar as famílias com situação mais preocupante de insegurança alimentar. A gente ainda não tinha de onde tirar recurso, mas já estamos vendo quais eram essas famílias que a gente teria que dar um jeito. A partir daí, a gente criou uma campanha de crowdfunding, exclusivamente para adquirir, cestas básicas e distribuir. E essa campanha foi super exitosa, está sendo super exitosa. Ela continua ainda, inclusive, porque a gente não sabe até quando vai essa pandemia. E tivemos adesão, por exemplo, da Gisele Bündchen, que inclusive doou por duas vezes. Ela gostou tanto da nossa transparência, do jeito que a gente fez as coisas, que doou duas vezes. Várias empresas, pessoas físicas doaram, o que nos fez ter essa garantia de entregar um pouquinho, de minimizar um pouquinho essa pandemia para as nossas famílias. Bom, entre as atividades virtuais, vocês estão realizando uma parceria de ensino à distância. É isso, né? Isso. Isso é uma coisa recente, quer dizer, a gente fez horas de treinamento com a Edute. A Edute nos procurou por causa do nosso embaixador, o tenista Bruno Soares, que lá de Minas intercedeu ali, porque a Edute tem um trabalho maravilhoso, é o maior streaming educacional da América do Sul. Eles são parceiros oficiais da Google for Education na América, então a tecnologia deles é fantástica para o ensino à distância, e o Bruno deu a dica, ó, vocês não têm nenhum projeto social lá no Sul, vocês têm que conhecer o Em Belendão. Então a gente, depois dessas horas de treinamento da equipe, nós já começamos com um projeto piloto, com os alunos mais velhos, né, os educandos mais velhos, e a ideia é que, como a gente sabe que essa ferramenta, ela vai continuar independente de terminar amanhã a pandemia, ela vai ficar, o sistema híbrido, né, de ensino à distância e de ensino presencial. Então a gente está colocando a nossa metodologia de todas as oficinas para dentro dessa plataforma, e estamos começando a aprender com a plataforma, entende, como fazer, e as crianças estão tendo uma aceitação muito boa. 20 anos, a gente pode esperar surpresas esses 20 anos, eu sei que tem registros, né, e vão ocorrer registros, por exemplo, um livro já está sendo preparado para contar um pouco da trajetória desse trabalho que foi feito ao longo desse período, não é verdade, Marcelo? Meu chará, está sendo muito legal fazer o livro, mas é outro desafio. Por quê? No início, no primeiro dia útil desse ano, na segunda-feira, lá, se não me engano, que voltamos do Réveillon, a gente teve aquela infeliz surpresa de quase 500 gigabytes de arquivos que estavam criptografados com uma mensagem de uns cyberpiratas pedindo resgate em criptomoedas. E, evidentemente, até hoje a gente não conseguiu resolver, então perdemos muita coisa de imagens, de fotos, né? Então imagina um desafio de montar um livro contando 20 anos quando tu está com dificuldade de ter um acervo organizado. Esse acervo que era organizado não é mais. Então estão buscando fotos em e-mails e tal, mas está ficando muito legal contar todos esses desafios, as histórias boas, as histórias ruins que a gente tirou ensinamentos desses 20 anos. É muito bacana, assim, um livro bilíngue. E estamos correndo para terminar ele em breve ali, para ajudar a comemorar esses 20 anos. A expectativa é esse ano ainda? Sim, 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 comecinho de novembro dele está pronto, né? Ele está pronto. Está tudo diferente, né? As próprias gráficas estão com a equipe reduzida, então tudo é uma incógnita. Dentro do nosso cronograma ele deveria ser entregue até 10 de novembro. Maravilha. Daqui a pouco está pronto. Daqui a pouco, maravilha. Eu sei que a gente pode conferir, talvez, como eu disse, alguma surpresa, por exemplo, o Meligene pode aparecer em algum momento, o embaixador, né? Quem acompanha um pouquinho do Em Belendon, a gente sempre está tentando inovar, tentando fazer coisas diferentes. Por exemplo, um dos nossos maiores eventos, o evento de inverno, que era o Ué Sopa, a gente realizou o Ué Sopa Delivery, né? Que foi muito legal, teve chefes do Brasil inteiro, sabe? Que mandaram sopas doces, as pessoas compravam um kit de quatro sopas, dois doces, pães, azeite de oliva, foi muito legal. Então, nessa levada, quem conhece sabe que nós vamos tentar inventar alguma coisa. Sim, só que tem muitas variáveis que fica difícil eu prometer aqui. Mas sim, a gente gostaria, o Meligene já está retomando, aos poucos, a agenda dele, né? De atividades. Ele nunca deixou de vir num evento nosso. Sem dúvida. A gente tem para apresentar um novo embaixador, que é o chefe paulista Lucas Coraza, que é um dos grandes doceiros do Brasil. Sim, a gente tem uma vontade de fazer algo presencial aqui, mas depende de uma série de coisas. Claro, sem dúvida. A gente avisa vocês se isso acontecer, com certeza. Olha, Marcelo, eu quero agradecer muito a tua gentileza com a gente mais uma vez aqui na TVE. Parabéns aos 20 anos, aos 20 anos do Ibelendon. Parabéns porque é resistência e sobrevivência durante esse período e fazer um projeto tão maravilhoso e tão lindo que é na Zona Sul de Porto Alegre e que atende tanta gente, tantas crianças. Muito obrigado, Marcelo. A gente que agradece, né? É sempre bom estar aqui, o espaço que vocês sempre dão para a gente é muito legal. Gratidão também à TVE. O TVE Esportes faz um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco para bater um papo com a promessa de medalha no Salto Triplo em Tóquio 2021. Almir Júnior tem também show de gols e a agenda esportiva. A gente já volta. E há poucos dias, o Comitê Olímpico Brasileiro concluiu a terceira fase da Missão Europa que levou atletas e treinadores de diversas modalidades esportivas para treinar em Portugal. E quem integrou a delegação de atletismo foi o Almir Júnior, vice-campeão mundial indoor no Salto Triplo 2018 na Inglaterra, já qualificado para os Jogos Olímpicos de Tóquio no ano que vem. E ele está aqui com a gente no TVE Esportes. Boa tarde, tudo bem, Almir? Obrigado pela gentileza com a gente aqui. Boa tarde, agradeço o convite. Maravilha. Bom, como é que foi na Europa? Quanto tempo levou? Que tipo de treino? Alimentação? Fala um pouquinho do que aconteceu lá na Europa, nesse período que vocês estiveram por lá. Então, nós ficamos um mês na Europa e, cara, foi um momento bem importante até em função do momento que nós vivemos aqui no Brasil, né? A gente está num período bem complicado, não só no Brasil, no mundo em si, só que tem alguns lugares que as coisas estão um pouco melhores. E era o caso de onde nós estávamos em Portugal. Era na cidade de Rio Maior, que é uma cidadezinha afastada, uma hora e meia quase de Lisboa, da capital. Uma cidade com pouquíssimos casos de corona, então ela estava mais ou menos em ritmo normal. Então, foi uma bela oportunidade para a gente tentar voltar um pouco ao normal, né? Principalmente para a rotina, porque aqui em função das coisas abrirem, fecharem, do momento, nós estamos com uma rotina um pouco diferente, né? Tem dias que o clube estava fechado, tinha dias que a gente não tinha onde treinar. Então, a gente via do momento um pouco difícil aqui. E a gente poder ir para a Europa para poder treinar, focar realmente, que é o que a gente precisa fazer. Então, você manter o foco só no treino, na preparação olímpica, porque o nosso sonho não foi cancelado, só foi adiado. Então, isso foi um momento muito importante para que a gente pudesse entrar na rotina, pudesse voltar a se preparar normalmente, né? Que é o que a gente está acostumado. Pois é, tu falaste de entrar na rotina e que foram afetados em virtude dessa pandemia. Mas até, quais são as atividades que foram possíveis serem realizadas durante esse período? Até para ti, vocês que são atletas, que estão se projetando, se preparando para as Olimpíadas. Treinar de verdade é possível, nós precisamos de uma pista, nós precisamos de um espaço um pouco maior. Então, treinar de verdade, principalmente tecnicamente, na minha prova e no atletismo em si, foi muito complicado. Tu praticamente tentou perder o mínimo possível, né? Não perder tanto, porque tu só fez um pequeno condicionamento. Em casa, tu consegue fazer um pequeno condicionamento físico e um condicionamento muscular também. Mais que isso, só quem tem uma pista em casa. Assim do... Bom, olha só, a gente conversou com o Arataka, o Arataka é só elogios para ti, futuro medalhista. O que tu tem para dizer a respeito disso? Cara, que bom, né? Porque para mim não é assim. Não, não funciona também. Não, não, ele elogia... Não é que eu sou um medalhista com o Arataka. Não, o Arataka é um cara sensacional, né? Acho que a gente tem uma relação de pai e filho, além de treinador. Então, nós temos nossos momentos de briga, porque a gente tem um objetivo muito alto e nós trabalhamos muito para isso. Como é que tu percebe a equipe de atletismo? Como é que chega o Brasil para as Olimpíadas de Toca? Cara, o Brasil, ele vem passando... o atletismo em si, ele vem passando por um momento muito difícil, né? Que foram desmembradas algumas grandes equipes, então grandes atletas, atletas olímpicos, ficaram à mercê de clubes pequenos, de estrutura não tão... Estrutura que não é o ideal, né? Para o objetivo de ser um grande atleta, de ser um atleta de ponta, de ganhar uma medalha olímpica, de participar de uma final olímpica. Então, nós vemos muitos atletas com o mínimo de qualidade de treinamento hoje em dia. Então, o atletismo vive um momento muito difícil em relação a isso. Mas, em contrapartida, o atletismo vem com uma safra de atletas que têm resultados incríveis, que é um grupo de trabalho que vem superando essa diversidade, né? Da estrutura, do clube, supera essas adversidades e têm feito grandes resultados. Então, eu acredito que essa safra para Tóquio vai, sem dúvida, vai brilhar, tem tudo para a gente fazer uma ótima etapa da Olimpíada, né? Sim. E trazer grandes resultados. Acho que a galera tem conseguido se juntar e desdobrar essa parte difícil que o atletismo vem vivendo. Muito show, muito bacana. Bom, passaporte garantido para Tóquio 2021. Qual é a trajetória? Qual é o caminho? O que vai acontecer até lá? Quais são os preparativos até Tóquio 2021? Agora, a gente começa a preparação, né? A gente está voltando ao normal, a gente está conseguindo treinar bem. Agora, em dezembro, nós temos a etapa do Troféu Brasil e do GP Brasil, que vai ser em São Paulo. São Paulo. Que vai ser minha primeira competição esse ano, mas ainda não consegui competir. Primeira competição. Fiz uma ótima preparação, mas não pude competir, porque quando nós estávamos saindo do período de preparação, foi quando fechou tudo. Nós tivemos que parar. Então, tem dezembro agora. E daí eu começo, eu foco nos nossos dois próximos grandes objetivos, né? Que é o Mundial Indoor em Março, que eu tenho que defender o meu título, não posso deixar para eles. Em China. Na China. Exatamente. Na China. E depois disso, já vem os Jogos Olímpicos. Só que nesse meio termo, nós vamos treinar muito fora do Brasil, né? Nós vamos treinar agora, tipo, dezembro. A gente, depois do Troféu Brasil, logo em janeiro nós temos camping. Temos um camping em São Paulo. Depois, acredito que nós vamos para os Estados Unidos ou para a Europa. Aí, depois disso, eu vou direto para o Mundial, volto, passo um tempo aqui no Brasil. E aí, já volto para a Europa de novo para fazer o circuito e para entrar na Olimpíada. Aí, eu só volto depois da Olimpíada. E com medalha. Se Deus quiser. Estamos trabalhando muito para isso. Maravilha. Palmeiro Júnior, muito obrigado pela tua gentileza com a gente aqui no TVA Esportes. E sucesso, boa sorte. A gente vai estar aqui sempre na torcida para ti. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Eu agradeço o espaço aí. E o trabalho só começou. Show de bola. Valeu. Valeu, abração. Muito obrigado. E estão abertas as inscrições para os Jogos Escolares Municipais 2020 de São Leopoldo. A competição começa na próxima quinta-feira, vai até o dia 30. E por causa da pandemia, a edição deste ano será disputada em jogos online. Xadrez, embaixadinha, futebol virtual no FIFA 2020 pela plataforma Play 4. Mais futebol você acompanha agora na agenda do TVA Esportes. Grêmio e São Paulo se enfrentam neste sábado, nove da noite, pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Grêmio vem de vitória em casa contra o Botafogo na última quarta-feira, trezão. Já o Inter, que aplicou 5 a 3 no esporte em Recife, precisa vencer o Vasco da Gama no domingo, 6 e 15 da tarde, no Beira Rio, para seguir brigando pela ponta da tabela. Na quinta, nove e meia da noite, a dupla Grenal vira a chave para a Libertadores da América. O Inter vai a Santiago do Chile buscar a classificação no grupo E, diante da Universidade Católica. No último confronto, vitória colorada por 3 a 0. Classificado para as oitavas, o Grêmio cumpre tabela contra o América de Cali na Arena. O tricolor venceu os colombianos por 2 a 0 no último duelo. Pela Série B do Brasileirão, o Brasil recebe o Figueirense em Pelotas logo mais às 6 e meia da tarde e quer repetir a vitória sobre o Juventude, sábado passado no Alfredo Jacone. Vice-líder do grupo B da Série C, o Ipiranga visita o Londrina no Paraná neste domingo às 6 da tarde. No último jogo, 1 a 1 em casa com o Brusque. Na quinta, o Zequinha despachou o time do São Bento, fazendo 1 a 0 em Sorocaba. Segunda-feira, a equipe da capital pega o Tombense, 4 da tarde, no Paço da Areia. Vice-líder do grupo A8 da Série D, ao aplicar 3 a 1 no São Caetano, na última quinta, o Pelotas pode assumir a ponta da tabela se derrotar o Atlético Tubarão neste domingo, 4 da tarde. Desde que no mesmo horário, o Caxias não perca para o Novo Horizontino. A equipe da Serra Gaúcha caiu para o terceiro lugar na quarta, ao levar 2 a 0 do Marcílio Dias. O time de Santa Catarina será adversário amanhã do São Luís de Juí, derrotado também na quarta pelo novo líder, o Novo Horizontino. Literatura. De autoria de Roberto Jardim, o livro Democracia Futebol Clube mostra que, longe de ser um instrumento de alienação, o futebol pode ajudar a levantar bandeiras, seja contra o racismo, a corrupção ou pela democracia. O Democracia Futebol Clube é quase como uma sequência do meu primeiro livro, Além das Quatro Linhas, que eu lancei em 2016, uma coletânea de reportagens sobre futebol, política e história. No Democracia, eu quis montar um time de futebol de jogadores politicamente engajados. Então, eu escolhi do 1 ao 11, do goleiro ao ponto da esquerda, jogadores que tinham algum movimento de engajamento político, social, cultural, que pudesse ter uma história interessante para contar. Então, eu montei um time com histórias de jogadores que lutaram contra a ditadura, jogadores que lutaram por direitos trabalhistas, jogadores que lutaram e lutam contra o racismo, jogadores que têm trabalhos culturais, viraram escritores, acabaram se transformando em jornalistas também e são engajados em lutas sociais. E é um time que vai do goleiro ao ponto da esquerda e ainda também tem um técnico. Dentro desse time, eu tenho um jogador argentino, que é o goleiro, que foi sequestrado e torturado durante a ditadura militar. Tem três jogadores uruguais. Um deles é o Bidúlio Varela, que foi o fundador do sindicato de jogadores profissionais do Uruguai e o líder da primeira grande greve do futebol mundial e também é conhecido aqui no Brasil pelo Maracanácio, em 1950. Tem um jogador chileno, Carlos Caselli, que se recusou a apertar a mão do Augusto Pinochet. Tem o Eric Cantona, por motivos óbvios. Tem um jogador argelino. E também tem o Lilian Torran, que é um jogador que tem um forte componente de luta contra o racismo. Dos brasileiros, eu escolhi talvez os mais óbvios, até pela facilidade de tentar entrevistar. Eu consegui entrevistar o Afonsinho, que é o primeiro homem livre do futebol mundial, que conseguiu o passe livre dele lutando contra o Botafogo na justiça, em plena ditadura militar. Ele foi escanteado por ter envolvimento com política, com o movimento estudantil. Na época, ele fazia medicina na faculdade do Rio. E ele teve proximidade com o movimento estudantil durante a ditadura. E isso acabou afetando, fazendo com que a direção do Botafogo e o Zagallo afastassem ele do time. E escanteassem ele totalmente e nem quisessem negociar ele. Então, por isso, ele foi para a justiça lutar pelo direito de poder jogar. Depois, ainda tem o Sócrates, o líder da democracia corintiana. E o Reinaldo, que comemorava os golos com o punho direito encerrado, em protesto contra a ditadura e em defesa pela volta da democracia na década de 70 e 80. E o técnico, eu escolhi o técnico uruguaio, José Ricardo de Leon, que é um técnico que teve um trabalho bem marcante no futebol uruguaio e que também era bem ligado ao movimento político. Era professor, lutou contra a ditadura uruguaia. Eu acredito que o esporte, o futebol em específico, como fazem parte da sociedade, eles devem fazer parte da defesa da democracia. Nada mais é do que a liberdade para todos nós. Liberdade de expressão, liberdade de religião, de escolha de gênero, de tudo isso. E o futebol não está afastado disso. Eu acho que, assim como dirigentes e políticos se aproveitam do futebol para benesses próprias, os jogadores, até dirigentes, torcidas, têm o direito de usar o futebol e usar outros esportes, como agora, por exemplo, a Carl Solberg fez na final do vôlei de praia, usar o esporte como ferramenta política de defesa de ideias, desde que dentro dos ideais democráticos, que eu acho que é o principal de tudo. TV Esportes está chegando ao fim, mais esportes aqui na TVE. Logo mais às quatro da tarde, tem Gama e Bahia de Feira, direto do estádio Bezerrão, em Brasília, pelo Campeonato Brasileiro da Série D. E amanhã, domingo, é dia de clássico pela Liga Nacional de Futsal. Onze da manhã, no Caldeirão do Galo, em Erechim, tem Atlântico e ACBF. Nós voltamos no próximo sábado, agradecemos muito a companhia e até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho